A humanidade, como um todo, se perdeu na criação de um ambiente econômico aparentemente seguro que substitui o ambiente espiritual que experienciamos há milhares de anos. As questões de por que estamos aqui e qual é o nosso propósito divino foram deixadas de lado e reprimidas para permitir o estabelecimento de um estilo de sobrevivência mais confortável. Usamos a motivação para esse estilo confortável de sobrevivência como uma razão para viver, para nos sentirmos completos, esquecendo gradualmente o nosso propósito original e individual de ser. Como resultado, uma mudança profunda está ocorrendo para mudar como a humanidade continua a existir neste planeta. A mudança não pode ser evitada e a transformação de todos os aspectos da vida humana ocorrerá. À medida que você passa por muitas mudanças vibracionais e transformações resultantes, você se moverá além do padrão mantido na consciência coletiva e na vasta extensão de sua consciência cósmica. Muito amor, Kate.